Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a situação do Anderson Torres, que era o secretário de segurança do DF e que está preso até hoje. Que coisa curiosa isso. Como é que ele pode estar preso até hoje? A gente vai desvendar essa história e vamos aproveitar e vamos falar de alguns outros temas ligados ao dia 8 de janeiro. Essa notícia foi sugerida por Peter, tem mais canal que a minha TV Box, Dick, o Vigarista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Anderson Torres prestou depoimento numa ação lá no TSE que pode tornar o Bolsonaro inelegível. O mais curioso dessa ação que está correndo lá no TSE foi o fato de eles perguntarem coisas referentes ao dia 8 de janeiro, como por exemplo aquela minuta que não tinha nem pé nem cabeça de tentativa de golpe e coisa e tal. Por que perguntaram isso? Se a ação que está sendo movida, se a questão toda era justamente a reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores lá no ano passado. Vocês lembram quando foi, se não me engano, em julho do ano passado, setembro do ano passado, não lembro a data exata. O Bolsonaro fez, em julho, julho de 2022, o Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores estrangeiros e falou contra as urnas eletrônicas. Então por isso foi aberto o inquérito contra ele no TSE. E esse é o inquérito que eles querem levar adiante. Por quê? Porque é o inquérito que já está mais avançado dentro do TSE. Como eu expliquei para vocês, o TSE, quando chegar em abril, no final de abril, já vai ter uma troca de ministros e vai entrar gente mais favorável ao Bolsonaro ou menos petista lá no TSE, o que vai dificultar o andamento desse processo de inelegibilidade contra Bolsonaro. Então eles querem decretar a inelegibilidade do Bolsonaro agora, antes dessa troca em abril. Só que aí eles têm um problema. Por quê? Porque processos demoram, né? A justiça é lenta pra caramba. Então esses processos, por exemplo, referentes ao dia 8 de janeiro, não vão ficar prontos, não vão estar a ponto de ser julgado antes da data lá de abril. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse processo que já tinha começado antes, que já está mais avançado, que não tem nada demais, que é o Bolsonaro ter falado com embaixadores estrangeiros, isso teria mudado a eleição. Como é que isso mudaria a eleição? Isso não faz sentido nenhum, isso mudar a eleição, não tem nenhuma lógica essa implicação que está lá no projeto. Mas o que eles fizeram? Qual foi o truque deles? Eles chamaram o Anderson Torre para dar depoimento para falar sobre o 8 de janeiro. Aí, ou seja, um processo que já está avançado, mas é sobre a situação lá dos embaixadores, acabou trazendo elementos do dia 8 de janeiro agora, e é com isso que o TSE espera condenar Bolsonaro, tornar Bolsonaro inelegível. Vão conseguir fazer isso? Eu acho que não. Por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. É porque o Anderson Torres ainda está preso. É por isso. Porque, na verdade, está mais do que na cara que eles mantiveram o Anderson Torres esse tempo todo preso, esperando que ele fizesse uma revelação contra Bolsonaro nesse depoimento. Certamente houve pressão nesse sentido. Pô, fala alguma coisa aí que pode implicar Bolsonaro que a gente te solta logo em seguida. Isso não tem motivo nenhum para manter o Anderson Torres preso esse tempo todo. Lembra? O Anderson Torres foi ministro da Justiça do Bolsonaro e depois ele tomou posse como secretário de segurança do DF. A acusação para ele estar preso é que ele teria sido omisso no momento da invasão da Praça dos Três Poderes, do quebra-quebra lá no Congresso. Então, no final das contas, essa seria a acusação na história toda. Mas para para pensar. Até o Ibanez Rocha já foi liberado, o Ibanez Rocha é governador do DF. E, de novo, o Flávio Dino também não foi preso, já que ele também era ministro de segurança, ministro da Justiça, também era responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes. Esse, aliás, é o ponto principal da CPMI no dia 8 de janeiro. Apurar a responsabilidade que a PF não está apurando, a responsabilidade do governo Lula. Então, até aqui, eles estão colocando tudo como se fosse culpa exclusivamente do Distrito Federal. É o Ibanez Rocha, é o Anderson Torres, que mal tinha tomado posse. Aí você pode falar isso também, né? Ah, não, mas o Flávio Dino acabou de tomar posse. Como é que ele já é responsável? Pô, o Anderson Torres é a mesma coisa. Ele tinha acabado de tomar posse. Como é que ele já é responsável por um problema desse? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? E é o que eu falo para vocês. Ele está preso esse tempo todo. O Ibanez Rocha não foi preso. Ele foi afastado do governo, agora foi reinstituído ao governo. Ele não chegou a ser preso. Ou se foi preso, foi preso há pouco tempo. Mas o Anderson Torres está preso esse tempo todo. Por que ele está preso esse tempo todo? Eu já expliquei para vocês. Porque eles querem que ele bata a língua nos dentes. Que ele fale qualquer coisa contra Bolsonaro. Pressionaram ele esse tempo todo. O fato dele ter ficado preso esse tempo todo, até meados de março, que está em cima da hora para a ação lá do TSE, significa que eles não conseguiram extrair nada dele, né? Então ele está falando aqui que, quando perguntaram sobre a minuta golpista, ele falou que isso aí é lixo, né? Ele tinha falado isso já. Que isso daí alguém entregou para ele, que ia ser jogado no lixo, era uma coisa meio folclórica. A gente sabe como é que é ter uma cambada de bolsonarista que tem mesmo essas ideias meio malucas. E isso quer dizer que o governo Bolsonaro queria dar um golpe? Não, a gente falou isso o tempo todo. Na época, antes, eu falei, olha, não, não vai ter golpe. Não tem essa possibilidade. Isso não vai acontecer. E esse tipo de coisa é o quê? É o pessoal lá dos quartéis, o pessoal meio amalucado, que acabou caindo nesse papo aí, né? Enfim, isso foi a minuta que eles quiseram. Mas lembra, a gente não tem acesso ainda ao depoimento dele inteiro. Mas eu acho que ele não falou nada contra Bolsonaro. Por quê? Porque está em cima da hora para julgar o processo do Bolsonaro até abril. Para para pensar. A gente está em meados de março. Ele ficou preso esse tempo todo. Ele poderia ter dado esse depoimento ao longo de muito tempo. E só agora chamaram ele para fazer o depoimento. Por quê? Porque devem ter pressionado ele um bocado para ele dar um depoimento que, de alguma forma, implicasse Bolsonaro. E agora fizeram esse depoimento sem ter nada, sem ter elemento nenhum. Ainda assim, o pessoal do TSE vai tentar, de alguma forma, associar uma coisa com a outra. Por exemplo, o mero fato de terem feito a pergunta para ele sobre essa minuta, mesmo ele dizendo que não tem nada a ver, que nunca falou com Bolsonaro com isso, que não tem nada a ver com Bolsonaro, quando chegar lá na frente, na hora do julgamento, eles podem levantar. Ah, não, mas tem o caso da minuta, que não sei o que lá, que está aqui no julgamento. Embora não tenha nada a ver com o julgamento, é sobre a reunião com os embaixadores lá em julho de 2022. Mas a gente sabe que foi época em que a justiça brasileira era alguma coisa isenta. Quando é para Bolsonaro, meus amigos, pode esperar aquela agilidade fantástica, aquela correria danada, e mais essas interpretações absolutas para prejudicar ele. Enfim, fizeram o depoimento dele, porque não conseguiram nada melhor, não conseguiram que ele incriminasse o Bolsonaro. Ele ainda deve ficar mais algum tempo preso, porque vão pressionar ele para tentar ver se ele tira alguma coisa. É um absurdo, é uma injustiça enorme com o cara, mas pelo menos é sinal que o cara é íntegro, não entregou o Bolsonaro nessa história. Bom, falando em alguns outros assuntos que estão rolando no dia 8 de janeiro, o STF encerrou a análise e o total de presos agora é 294. O resto das pessoas, chegaram a prender mais de mil pessoas no dia, o resto está respondendo em liberdade. Esses 294 são as pessoas que continuam presas lá em Brasília, que tiveram um envolvimento mais direto na coisa. E, bom, eu espero que realmente tenha sido feita de forma honesta essa avaliação, porque no devido processo legal, dentro de uma democracia, você não pode ter crime no atacado. Ah, todo mundo que estava lá era culpado da mesma coisa. Não, tem que individualizar a pena, tem que individualizar as ações que cada pessoa cometeu ali, que foram ilegítimas, né? E sobraram esses 294. E mesmo esses aqui, eu me pergunto, por que eles estão presos ainda? Porque, para para pensar, teoricamente, prisão é só quando você conclui o processo, né? Lembra? Até o Lula tem esse troço. Só depois que tiver a decisão final transitada em julgado, por que esses caras estão presos ainda? 300 pessoas quase, né? Um absurdo isso. Enfim, mas o que dá a entender nessa história toda é esse editorial do Globo aqui. Que a CPMI dos atos golpistas é só diversionismo. Não porque o governo já está investigando e não sei o que lá e não pode fazer CPMI e coisa e tal, mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui é o contrário. Olha só o que eles fizeram hoje. Hoje a Polícia Federal fez busca e apreensão para 32 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas, né? E, no final, 294 investigados estão com a prisão preventiva decretada. E, de novo, eu não sei por quê. Por que eles estão com a prisão preventiva? Porque eles tentaram destruir prova? Não pode. Eles estão presos desde o dia. Não dá para entender muito bem por que tem essa prisão preventiva. Mas, enfim. E a Ana Amélia aqui, ela matou a charada. Olha só, a Operação Lesa Pátria é uma cortina de fumaça. Ou seja, eu não estou dizendo que a Operação como um todo é, mas, certamente, essa ação que teve hoje, midiática, saiu nos jornais todos, é justamente isso querendo convencer o pessoal a abandonar a CPMI do dia 8 de janeiro. Vocês já devem ter visto, o Lula moveu mundos e fundos para tentar acabar com essa CPMI, prometeu cargo, prometeu dinheiro, prometeu punição para quem não tirasse o nome, e, mesmo assim, só quatro pessoas tiraram o nome, e, nesse meio tempo, outras seis colocaram o nome. Ou seja, a CPMI está garantidíssima lá no Congresso, quer dizer, garantidíssima, assim, em termos de todos os requisitos. O que o STF vai fazer para ajudar o Lula nesse aspecto, a gente não sabe ainda. É possível que faça alguma coisa. O Pacheco ou o STF podem fazer alguma coisa ainda para tentar impedir essa CPI. Seria um absurdo, mas eles podem tentar. Enfim, está mais do que claro que esse troço está sendo usado de forma puramente política. E por que o Lula não quer essa CPI? Eles estão falando aqui, não, é porque o Congresso tem outras coisas para fazer, coisas importantes. Eu não vejo nada importante para o Congresso fazer. O novo pacote fiscal é terrível, é melhor ficar com teto de gastos mesmo, não deveria ser votado. A questão da reforma tributária, também sou contra, não tinha que votar nada disso daí. A reforma administrativa, eu sou a favor, acho que tem que fazer reforma administrativa. Agora, não é tanta coisa assim, né? O problema do Lula é aquilo que eu falei para vocês, é que fatalmente essa CPMI vai fazer a parte que a polícia não está fazendo, que é investigar o próprio governo, investigar o Lula e o Flávio Dino, que tem responsabilidade também. Também foram omissos, tanto quanto o Ibanez Rocha e o Anderson Torres. E como se não bastasse, o Alexandre de Moraes atendeu o PSOL e incluiu uma suposta ligação do Fernando Holliday com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Detalhe, olha só, isso daqui é do dia 15 de março, poucos dias atrás, o Fernando Holliday divulgou esse absurdo, que é um vereador do PSOL que deu cargo à filha de colega. Ou seja, é nepotismo cruzado. Para você não dizer que você está dando emprego para o seu filho, para o seu parente, você faz um acordo com outro deputado, eu emprego o seu filho, você emprega meu filho, e pronto, não tem nepotismo na parada. Só que nepotismo cruzado também é ilegal. O Fernando Holliday denunciou isso, o PSOL gosta de se dizer o partido bonitinho, coisa e tal. Olha o que fizeram. Fizeram o pedido do PSOL. O PSOL pediu para o Alexandre de Moraes incluir ele nesse inquérito e o Alexandre de Moraes incluiu mandou a Polícia Federal apurar a suposta ligação do Fernando Holliday com os atos de 8 de janeiro. Veja se não é uma deturpação completa da justiça que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.